Se você ainda não sabe fazer carão, é hoje que você vai aprender, então vai comigo. O primeiro passo que você precisa fazer com carão é pressionar um pouquinho mais os seus olhos. E se você ficar com o olho muito arregalado, você não vai conseguir passar a intensidade necessária. Então você vai pressionar um pouquinho mais os seus olhos e você precisa colocar uma intenção. Você não pode só deixar os seus olhos assim, porque vai parecer que tu tá com aquela cara de espirro, sabe? Não é essa a intenção aqui. Então você precisa colocar nos seus pensamentos aqui que você é poderosa, que você é maravilhosa. E aí você vai encarar a câmera como se você quisesse conquistar a pessoa que tá ali. Como se a câmera fosse a pessoa que você quer conquistar. Então você vai pressionar um pouquinho mais os seus olhos, aí você vai colocar essa intenção no olhar. E aí você vai deixar a sua boca entreaberta. Você vai deixar assim, pressiona, coloca a intenção e levanta um pouquinho mais a sobrancelha, tá? Se você conseguir levantar, vai ficar perfeito. Então sempre que você for fazer, você vai se movimentando aqui também, junto com o carão. Você faz a expressão, movimenta, mexe aqui o cabelo. E aí você vai fazendo tudo isso enquanto você for fazendo as suas fotos pra você conseguir entrar no mood necessário. E também é muito importante você entender qual que é o seu melhor lado. Porque se você gosta mais do seu lado esquerdo, aí você vai fazer mais o carão desse lado aqui, porque ele vai vir com mais intensidade ainda.